Eeeh Você está louco, rapaz? Você não está vendo não o que eu estou passando? Oxe, mas o que eu fiz, senhor? Tanto lugar para você passar, você não está vendo que não dá para passar aqui, rapaz? Não, foi você que passou aqui na frente que jogou água em mim. Você acha que dá para passar aqui? Você não está vendo que aqui não é lugar para você andar? Não, mas eu já estou indo embora já. Você até quer tomar um banho de lama de verdade? Não, por favor, não, por favor, para! Não, não, por favor! Me ajuda alguém! Moço, o que aconteceu, moço? Moço, me ajuda, moço! Quem fez isso com você? Um homem passou aqui, jogou água em mim e achou ruim. Depois me jogou aqui. Chega na minha cadeira, moço. Me ajuda. É verdade. Nossa, quanta maldade! Vai colocar meus pés aqui, moço! Quanta maldade! Muito obrigado, moço! De nada, eu vou te ajudar. Tá bom! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Você é tão ruim assim! Nossa, que demais é a lama! Graças a Deus você apareceu, moço! Aqui, vira para cá! Isso! Vira a cadeira, moço! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Que peso! Aí, ó! Já está na sua casa, tá? É aqui mesmo, minha senhora! Muito obrigado, tá? Então tá! Fica bem, tá? Se cuida! Tchau! Tchau! Irmão! Oi, irmã! O que que aconteceu? Por que você tá sujo desse jeito? Peraí, deixa eu te ajudar! Meu Deus do céu! Me explica! O que que aconteceu? Eu vou te explicar, tá? Como que você tá sujo? Mas me explica! O que que aconteceu? Senta aí, irmã! Vai, irmão! Me explica! Por que você tá nessas condições? O que aconteceu foi o seguinte, naquela rua de cima lá tinha uma poça d'água, né? Eu tava vindo, aí passou um idiota junto com o carro, jogou lama em mim, ainda por cima ele achou ruim, parou o carro e me jogou dentro da poça de lama. Por sorte, tava passando uma senhora aqui, eu gostei da atitude dela e me ajudou e trouxe ela aqui. Como assim? Não, não tô acreditando. Mas também, isso é culpa sua! Porque eu falei que eu ia te buscar lá na sua casa, você sabe que essas ruas são tudo ruim, não são pavimentadas, cheio de buraco, ontem choveu, com certeza ia estar essa lama toda. Como você pode ter vindo dessa cadeira aqui, ó? Se esforçando, machucando o braço, você não precisa disso, você tem a mim, eu posso muito bem te buscar, porque você não me esperou, não aguardou, não me ligou. Olha a sua situação, meu irmão! Ah, irmã, você sabe que eu gosto de andar sozinho pela cidade, pra olhar as paisagens e outra. Nunca aconteceu uma situação dessa comigo e logo hoje, o dia de conhecer o seu namorado, acontece isso. Mas, meu irmão, você sabe que hoje em dia ninguém respeita cadeirante, você poderia ter se machucado. Mas me fala, você não conseguiu pegar a placa do carro pra gente tomar as devidas providências? E outra, olha como você tá tudo sujo, vai lá no banheiro, vai se limpar, se você precisar da minha ajuda eu te ajudo. Não, irmã, não consegui pegar a placa do carro não, foi tudo muito rápido. Quando eu vi ele descendo o carro, eu imaginei que ele ia vir me ajudar, né? Mas logo ele já veio com ignorância pro meu lado. Nossa, que absurdo! Se eu tô presente, eu nem sei o que eu faço com uma pessoa dessa. Gente, como que em pleno século XXI pode deixar pessoas com tanta maldade no coração? Nossa, quanto preconceito que há nesse mundo ainda, né? Mas, meu irmão, não fica assim não, vai dar tudo certo, a gente vai resolver esse problema, entendeu? A gente vai achar essa pessoa, tenho certeza, porque tudo que acontece nesse mundo aqui, ninguém tá livre, todo mundo paga, você tem certeza que ele vai pagar. Olha aí, minha irmã, minhas mãos estão tudo doloridas, mas em vista do que eu passei, né? Vamos deixar isso pra lá. É, me ajuda a me limpar antes que seu namorado chegue e me ver nessa situação. Não, meu irmão, se ele chegar, ele espera. Olha a sua situação, você sofreu uma agressão física, isso não é a sua culpa. E outra, eu tenho certeza que ele vai gostar de você, pelo seu caráter, pelo homem bom que você é, viu? É, irmã, tomara que ele goste de mim, mas me ajuda a me limpar. Nossa, essa situação me deixa tão revoltada, e o pior é que essas atitudes não vêm só do homem, vem da mulher também, entendeu? Tipo assim, o universo tá cheio de pessoas de mau caráter, sabe? Pessoas que não têm amor ao próximo. Ai, mas vamos deixar isso pra ela. Vamos lá que eu vou te ajudar a limpar, tá? Oi, amor. Oi, amor. Tudo bem? Tudo bem. Entra aqui. Tudo bem. Irmã, vem cá. Amor, espera só um instantinho, já volta. Tá? Tá bom. Amor, eu quero te apresentar o meu irmão, o cara mais importante da minha vida. Irmão, e esse é o meu namorado Miguel. Amor, você acredita que ele tava vindo pra cá, não deixou eu buscá-lo, veio olhando a paisagem, como ele disse, passou próximo a uma poça de lama, e veio um carro com tudo e lavou ele de barro. Olha a situação dele. A gente até tentou tirar um pouco, mas você pode ver que a roupa dele tá um pouco suja. Não, isso não vai acreditar. Ainda o rapaz teve a audácia de sair do carro e empurrar ele dentro da poça de lama. Você acredita? Em tempo de machucar o meu irmão. E essa situação me deixa tão chateada e ao mesmo tempo nervosa. Porque se eu trombo com esse cara, eu nem sei o que eu faço. Ele nem conseguiu pegar a placa, nem nada. Poderia ter machucado. Se não fosse uma senhoria passando pra poder ajudar ele, ele estaria caído lá até agora. Irmã, você não vai casar com esse cara aí não, né? Ué, irmão, o que você tá falando? Não tá entendendo. Esse cara é um monstro, irmã. Você não pode se casar com ele. Como assim, irmão? O que você tá falando? Meu namorado é um cara super gente boa, né? Eu não tô te entendendo. Eu sei que ele é seu namorado, mas eu não sei nem como te falar. Foi ele que me deixou assim, ó. Ele que me jogou na poça de lama. Mas, irmão, como você tem tanta certeza disso? Eu acho que é melhor ir embora. Ah, você tá querendo ir embora? Seja homem! Fala que foi você que fez isso comigo! Você? Não, gente, calma aí, calma. Me explica direito, eu não tô conseguindo entender. Foi ele que fez isso comigo, ele me jogou no chão, irmã. Isso é verdade, Miqueias? Me explica. Eu não tô conseguindo acreditar. Me explica. Não, calma aí. Isso aqui é um mal entendido. Eu não sabia nem que ele era seu irmão. Foi ele sim, irmã. Eu não consegui esquecer a fisionomia dele, não. Ele que parou o carro lá e me jogou pra dentro da água. Olha, cara, você me desculpa. A minha intenção não era ter feito isso com você, não. E outra, eu nem sabia que você era irmão dela. Como você teve a coragem de fazer isso com meu irmão? E mesmo se não fosse, você agrediu um cadeirante. Você jogou ele lá na poça de lama. Você não tem vergonha na sua cara, não? Independente se eu sou irmão dela ou não, você é um monstro, cara. Ô cara, me desculpa. Eu não sei nem onde que eu tava com a cabeça quando eu fiz isso com você. Amor, me perdoa. Te perdoar? Como que eu vou te perdoar? Eu passei a manhã toda organizando o nosso almoço em família. Você tem a coragem de fazer isso? Eu não tô acreditando. Como você foi capaz? Não, mas me desculpa, amor. Desculpa como? Ele é um ser humano. Não é porque é meu irmão. Ele é um deficiente físico. Não bastava você passar e jogar barra em cima dele. Você teve que descer do carro e empurrar ele dentro. Tempo de machucar. E se não passasse alguém lá pra ajudar ele, ele ia ficar caído até lá agora? Até agora ele ia ficar lá? É isso? Não, mas me desculpa. Eu aprendi com o meu erro. Você é pior que bicho. Sabia? Você é pior que bicho. Porque nem o animal tem essa crueldade no coração que você teve. Mas você me perdoa? Não, não vou. Eu aprendi com meus erros. Eu não faço mais isso. Por favor. Não, eu tô em choque. Não, eu te perdoo. Mas eu tô em choque. Porque eu te considerava tanto. Eu te achava uma pessoa tão exemplar. Uma pessoa tão legal. Tô destruída. Olha, meu irmão. Desculpa por ter feito você passar por esse tipo de transtorno. Eu não imaginava que ele fosse uma pessoa desse jeito. E tipo assim, eu tô horrorizada. Tô muito decepcionada comigo mesmo. Porque eu não vi os sinais. Não imaginava que ele fosse assim. Não, minha irmã. Você não fez nada, tá? Foi aquele cara que fez. Nossa, eu tô até com vergonha. Porque, nossa, eu tinha preparado um almoço pra gente e deu tudo errado. Mas Deus sabe de todas as coisas. E eu quero que você saiba que nós somos uma família e vamos estar juntos sempre. Eu tô aqui por você, viu? Tá bom, irmão. Eu te amo. Você é meu irmão. Tá bom. Ah, gente. Eu tô querendo me preocupar, mas me preocupar com o quê? Na onde que eu tava andando, era lugar de carro passar. Não deficiente físico, né? Cadeirante. Joguei só um pouquinho de barro nele. Não contente, desci e tá aquele dentro da água mesmo. Fazer o quê? Eu tô certo nisso. Porque ali não era lugar dele estar andando. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Curte e compartilha.